Nos últimos anos, tem ocorrido um despertar sem precedentes entre os Benéia Nussim da Espanha, Portugal e América Latina. Os Benéia Nussim, aos quais os historiadores se referem com o termo pejorativo de Marranos, são pessoas cujos ancestrais foram forçados a se converter ao catolicismo há mais de cinco séculos, durante a época da Inquisição Espanhola. Muitos deles continuaram preservando sua identidade judaica em segredo e transmitindo-a ao longo das gerações. Cada vez mais, os Benéia Nussim buscam retornar às suas raízes. E a cada ano, cerca de 100 pessoas chegam ao Instituto de Conversão Retorno Marron Miriam, em Jerusalém, o qual foi estabelecido pela organização Chavei Israel. This is a phenomenon that stretches from Portugal to Peru, and from Barcelona to Brazil, and it is gaining steam. Nós, em seguida, levamos o treinador em todo, em trabalho. Nós não fazemos uma família, 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 não fazemos isso em um homem. O casal foi criado em um ambiente católico, porém, ao longo dos anos, descobriu que suas raízes eram judaicas, e suas origens remontam aos dias da Inquisição Espanhola. A avó de Báctea preserva vários costumes judaicos que lhe foram transmitidos também. Ariel e Gila Arditi, que chegaram de Colômbia, observaram o Shabbat e acenderam velas, assim como respeitaram as festividades judaicas. Ambos os filhos de Gila e Ariel fizeram aliá e retornaram ao judaísmo com a ajuda da Chavei Israel. O casal fez pedido para fazer aliá também, porém, quando seu pedido chegava ao Ministério do Interior, era negado. Assim foi algumas vezes. Depois de ter passado por todas estas dificuldades, nunca pensou em dar o braço a torcer e retornar à Colômbia? Porque esta é a nossa terra, esta é a nossa gente, e aqui queremos morir. Yosef e Báctea Giot se encontraram em dificuldades similares em seu caminho de volta a Israel e ao povo judeu. A partir de que se nos dá a resposta, nós tardamos nove meses sem ter a resposta. Muitos dos nossos alunos fizeram grandes sacrifícios para vir a Israel e aprender mais sobre o seu heritado judaico. E através do Mahón Miriam, nós tentamos proporcioná-los com um mecanismo para poder fazer isso. Sem Shavei Israel não poderíamos fazer nada. As únicas pessoas que nos ajudaram foram Shavei Israel. As pessoas que choraram com nós, foram Shavei Israel. 500 anos de espera. Quisieron borrar meu nome e me roubaram muitas coisas. Mas o que não sabia, meu alma tem memória. E não deixou de gritarme, digiéndome, tu és judía. Eu vejo meus filhos e os vejo estudando Torá, vejo a vida de Torá, temor de Kadosh Baruj Hu. E penso, vale a pena, vale a pena. Estou falando de si frio. Olha, estarei, é bom. Tchau. 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 Tchau.